Oi gente, tudo bom? Estou aqui na minha pia, não dá pra vocês verem porque o único local que ficou, digamos assim, menos ruim foi aí onde a câmera está. Mas vamos bater um papinho? Vou começar aqui a lavar louça e vou conversar um pouquinho com vocês. E se você é a primeira vez chegando aqui no cantinho da bênção, seja muito bem-vindo por aqui. Saiba que esse canal é um canal Vida Real, é um canal bem... tem de tudo aqui. E você que já está aqui comigo há um tempo, porque gente, eu já até conheço algumas carinhas que comentam. Pessoas de pouco tempo, pessoas que também tem muito tempo que está aqui, né? As pessoas que foram embora, pessoas que eu considerava bastante. Mas aí nunca mais veio comentar nada, sumiram, desistiram do canal. Eu não sei se foi também o YouTube, né? Porque o YouTube, gente, já está com esse negócio agora de não entregar os vídeos. Não sei se acontece, já perceberam que isso acontece. Mas o YouTube está assim, não está mais entregando os vídeos para todo mundo. Então, para você receber notificação de um canal que você gosta, você precisa ativar o sininho. E precisa dar like, porque aí o YouTube vai entender que você quer receber aquela notificação. E se você não assiste todos os vídeos de um canal, ou então assiste, não dá like, não ativa sininho, O que acontece? O YouTube entende que você não tanto faz, que você não é um canal importante. Então, ele nem te recomenda. E muitas vezes, ele nos desinscreve de alguns canais. Eu estava inscrita em alguns canais, que o YouTube que me desinscreveu, e eu pensava que as pessoas não estavam mais postando vídeo e tudo mais. Quando, de repente, apareciam uns recomendados, assim, do nada, e eu dizia, ué, se a pessoa está diferente, aí eu vou lá no canal e não estou mais inscrita, mas eu não me desinscrevi. E isso dá um desânimo. E eu vejo que o desânimo não é só meu. Não é só eu que estou desanimada, assim, em relação a isso, sabe? Não é só o meu canal. Tem canais aí com os comentários desativados. Muitas coisas, assim, desse sentido, que desestimulam a pessoa que se esforça, que grava um vídeo, que edita, que está ali tentando mostrar um conteúdo legal, que se preocupa com as pessoas. Aí o YouTube vai e faz umas coisas nada a ver. Está vindo um carro de som ali, sempre, né? Peraí. Então, como eu ia falando, né? Isso causa um desânimo para os criadores de conteúdo, principalmente que não tem muitos seguidores, porque aqui eu não tenho, não é um canal, né? De muitos seguidores, são poucos. Então, quanto menos você tem, mais fica difícil, porque você já tem pouco. E o YouTube, ele tira esses poucos que você tem, desinscreve essas pessoas, aí pronto, né? Eu fico triste porque eu não sei se essas pessoas que saíram aqui do canal, elas saíram porque quiseram ou se elas saíram porque realmente elas nem veem mais os vídeos, nem é recomendado mais. Se o YouTube desinscreveu elas, curtem. Se vocês gostam de mim, nesse cantinho da bênção, sabe? Ajuda aí, compartilha o vídeo. Deixa sempre o like quando você assistir o vídeo. Recomenda para um amigo, uma amiga. Fala aí que tem um canal que você gosta. Ajude os canais menores a crescer, a fazer, faça parte dessa história. Tem gente que faz parte do cantinho da bênção aqui, desde que o nome era Luana Gomes, né? Bem no início mesmo. Eu mudei para Luana Gomes, depois eu mudei para cantinho da Lu, e depois ficou cantinho da bênção. E eu estou querendo mudar novamente o nome do canal. Faz tempo que eu estou querendo mudar, mas eu estou esperando em Deus um nome que seja assim, sabe? Para ficar mesmo, para eu não mudar mais. O nome que eu queira que seja sempre o nome do canal, independente do que acontecer, independente do que venha a mudar do canal, que seja um nome que não mude. Só que é difícil, gente. É muito difícil. Não quero mais que seja cantinho da bênção, porque eu vejo que tem outro canal aqui com esse nome, e não só um, mas de um. Às vezes as pessoas também, quando eu falo, não conseguem achar o canal, porque elas... Ah, eu pesquisei lá, cantinho da bênção, apareceu as nossas coisas lá, mas eu não vi você, não. Aí tem que digitar. Cantinho da bênção, tracinho oficial por Luana Gomes. Já viram que o nome do canal é esse? Então é muito grande. É um nome imenso, é um texto. Então eu quero muito mudar. Inclusive peço que vocês me ajudem, me dêem opiniões, nomes aí que vocês acharem legal, pra que eu possa analisar, né, e colocar diante de Deus, porque eu coloco tudo diante de Deus, pra que ele me direcione no melhor nome, nome que dê certo aqui, gente. Ontem eu postei um vídeo falando sobre... como foi seu Natal, né? Dando uma palavra, falando sobre a importância de Jesus estar presente, Deus estar presente, acima de tudo, independente de se seu Natal foi ruim, foi bom, se você tá com saúde, se você tá com... tá doente, se você tá triste, desanimado, feliz, independente de tudo isso, o importante é a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela tem o poder de transformar todas as circunstâncias, né? e eu fiquei muito feliz com aquele vídeo, eu tenho certeza que algumas pessoas receberam de Deus, eu pude sentir, não só porque vieram me dizer, não, mas porque eu já senti antes mesmo de gravar, que era um vídeo direcionado pra pessoas específicas, sabe? Não era tipo, mais um vídeo, ó, vou gravar uma palavra, vai atingir várias pessoas, ok? Não, ele, o vídeo que eu gravei ontem, ele tinha endereço certo, endereço certo, e eu fico muito feliz quando eu sinto isso de Deus, porque eu não me sinto falando pra uma câmera, eu me sinto falando diretamente pra essa pessoa que escutou, que tava precisando, sabe? E isso já aconteceu comigo, de eu tá num momento... nada a ver, um momento ruim, e eu clicar no YouTube assim, clicar e aparecer um vídeo recomendado pra mim, que era justamente aquilo ali que eu tava pensando, passando aquele momento, era como se... era como se não era, né? É... um tapa na minha cara vindo de Deus, sabe? E eu me alegro por poder ser esse instrumento também, não só de receber, mas poder doar, porque melhor é dar do que receber, a satisfação é melhor, a alegria é maior, a gente se sentir bem, se sentir útil, se sentir participante do reino de Deus, né? Eu sou muito feliz e grata a Deus, porque não é por merecimento nosso que ele faz isso com a gente, mas pela misericórdia dele. Vocês estão vendo ali atrás legumes, frutas, eu comprei hoje, mas não gravei, não gravei, porque eu já fiz aquele vídeo da ceia, né? Lá na minha mãe, então fica muito vídeo de compras, de coisas, de mostrando as coisas, eu acho desnecessário, inclusive eu posto, mas não todo mês, eu sei que tem muita gente que gosta, mas não é todo mês que eu posto vídeo de compras, e nem toda semana, muito menos toda semana, porque a gente não faz compra de mês, a gente faz... semanal, quinzenal, mas eu não tô sempre gravando não, nem no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, 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 gente, Instagram, é muito engraçado, eu não sei se... Fala aí, comenta aqui embaixo, se você tem Instagram ou não, porque tem algumas pessoas aqui do YouTube, que não tem Instagram, que é só o YouTube, e tem outras pessoas que me seguem por lá também, o Instagram é assim, tem dia que eu consigo super postar, mas tem dia que não dá que tá enviado, porque aquele aplicativo, não sei se é o meu celular, mas ele trava muito, meu Deus, eu já desinstalei, instalei de novo, sabe, e é uma complicação, pra gravar stories, pra postar, as pessoas ficam perguntando, cadê você sumiu aí no outro dia, tá tudo fácil, aí eu consigo enviar, e no outro dia suma, enfim, é um aplicativo super doido, pelo menos no meu celular, ele é doido, mas mesmo assim, me sigam lá, que com toda loucura, eu tenho aparecido muito por lá. Se vocês escutarem um barulhinho de musiquinha, as meninas que estão ali escutando, uma musiquinha linda, que eu gosto bem de bebezinho, que a Rafaela gosta de me escutar, ela tá aqui, dançando, aí às vezes eu tô gravando, e sai no vídeo, não tem engraçado, aí gente, eu acho que eu faço as coisas mais rápido, conversando, sabe, ó, já tô terminando, eu sou lenta pra lavar louça, lavar louça é uma coisa que eu não gosto muito, como eu já falei aqui no canal, né, que eu sou uma dona de casa, que não gosta muito do serviço de casa, mas eu faço, tem uns que eu gosto mais, outros menos, lavar louça eu gosto menos, mas eu faço, dando glória a Deus, obrigado Jesus, pra louça, porque tivemos o que comer, sempre falo isso aqui, né, fazer o que não gosta, dando graças a Deus, é um grande desafio, e é muito assim, enriquecedor, sabia, faça um teste, pega aquela atividade que você odeia fazer, e faz ele agradecendo, sabe, começa a agradecer, obrigado Senhor Deus, por poder fazer isso, por essa oportunidade de estar aqui, fazendo isso, eu chamo Jesus pra cá, chamo Deus, eu agradeço, porque aí, aquilo que, que você não gosta, passa rápido, se torna prazeroso, e você, pode ter uma nova visão, em vez de você estar reclamando, não vou dizer que eu sou perfeita não, tem dia que eu estou, nossa, e venho aqui, e fico, mas eu faço de tudo, pra não reclamar, de boca fechada, mas daquele jeito, lavando assim, com raiva, e o Espírito Santo, ele vai ministrando no meu coração, a paz, e vai passando, vai melhorando, não é todo dia, que eu fico também agradecendo, não, mas é um exercício muito bom, terminei, minha gente, a última panadinha, agora é só organizar aqui, guardar, que eu também curto guardar, sério, eu não gosto de lavar louça, mas guardar, acho que é pior, pior, tá aí uma coisa que é pior, é guardar, porque, gente, haja plano de prato, eu não tenho escorredor de louça, escorredor de louça, tá caro, não sei quanto é na cidade de vocês, mas aqui, um escorredorzinho daqueles assim, de plástico, que eles querem, só vou botar uns copinhos, prate pequenininho, é quase 30 reais, eu fico assim, meu Deus, por que isso, né, então eu não, não cheguei a comprar por causa disso, porque eu acho muito caro mesmo, eu deixo aqui, só que tem o porém, que a louça demora muito, muito, deixo ela assim, ó, então ela demora muito pra secar, demais, ela não seca, eu tenho que usar o pano de prato, aí eu não gosto de estar usando pano de prato, sabe, eu acho que, que a louça, eu acho que a louça, ela seca melhor naturalmente, ela fica sequinha mesmo, e o pano de prato, né, fica aquele negócio assim, cebado, sei lá, pano de prato, enfim, eu vou deixar aqui a louça, depois eu guardo, depois que eu arrumar a cozinha toda, eu tenho que limpar a geladeira ainda, vou limpar a geladeira, pra colocar aquelas comprinhas, que a geladeira tem que estar limpinha, que eu já higienizei as verduras, então eu vou colocar na geladeira limpa, né, eu vou limpar, limpei o congelador já, só falta geladeira, congelador não, projeto de congelador, que aqui em casa é um projeto, foi um congelador um dia, olha gente, você sou a minha melhor companhia, terminei de lavar a louça com vocês, eu não acredito, olha a qualidade como melhorou assim, deveria ter gravado o vídeo assim, só que como que eu vou gravar? de costas pra pia, assim já é mais escuro, eu vou ver se eu providencio, uma iluminação, pra poder gravar vídeos à noite ali, e de dia também, porque de dia também é escuro ali, vou fazer de tudo, obrigado pela companhia de vocês, e não se esqueçam de deixar aqui, dicas de nomes de canal, pra esse canalzinho aqui, e de ajudar o Cantinho da Benção, compartilhar o vídeo, indicar aí pra amiga, vamos me ajudar, me perdoem pela qualidade do vídeo, e pelos garulhos né minha gente, porque é inevitável, estão gostando dessa maratona de vídeo todo dia? Tchau gente, um beijo, e até o próximo.